Olá meus amigos, aqui é o Koanuka, do Koanuka Web TV. Estou aqui para mostrar o que estou visitando este weekend. Estou em um festival latino fora do Moriscan. Foi muito bom ver todas as diferentes culturas da América do Sul. Espero que vocês gostem do que vocês vão ver agora. Eu me chamo Gabi Sotomayor Granda. Eu sou a presidente da Amor Latino. Eu vivo em Lund. E trabalhamos ali, ensinamos dentro do Amor Latino o Espanol, o Quechua, o Inglês, o Sueco e o Francês. E também ensinamos cursos de música folclórica para meninos e adultos. O que você acha do evento? Bem, agora do evento, é muito bom. É um evento que abriu as portas para todos e que estamos unidos todos, latinoamericanos em um, e isso nos faz sentir mais forte. E para seguir difundindo muito mais a cultura latinoamericana. E para seguir com a cultura latinaamericana. No festival, você pode comer comida de muitos países na América Latina. Você pode também comprar comida de países na América Latina. Muito obrigado! Obrigado! O que você acha desse evento? Bem, eu acho que para mim é algo muito importante. E verdadeiramente penso que isso é uma das pequenas grandes portas que tem que começar a abrir. Não somente aqui na Suécia, na comunidade latina em Suécia, mas em toda a Europa. Qual é o trabalho que você está fazendo? É amor puro. Amor puro. É o amor que fala, que camina, que anda. Muito obrigado! Amor puro. Amor puro. Amor puro.